Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje grudada pra mais um vídeo aqui dessa vez galera estou trazendo pra vocês o meu primeiro nuclear aqui no COD AW galera jogando aqui no Playstation 4 não é comentário ao vivo mas é uma gameplay muito foda que eu estou trazendo pra vocês aqui pra quem não sabe o que é nuclear é quando você mata 30 kills sem morrer nem uma vez e tem uma peculiaridade aqui no COD AW né que os kills do Streak também contam pro seu nuclear só não conta pro DNA Bomb né mas é o meu primeiro nuclear uma gameplay bem bacana pra vocês eu chovei aqui quanto que eu fiquei eu finquei 56 barra 7 essa gameplay tinha tudo pra dar errado cara primeiramente porque eu estava jogando com gringos galera então vocês vão ver na hora que eu apertar pra ver o score eu estou jogando com duas barras eu estava jogando na pare com o Charlie galera então a gente conseguiu jogar muito bem nessa partida ele conseguiu me ajudar aí soltando os Wavy também que foram essenciais pra eu estar pegando meus Streaks esse Streak que vocês estão vendo eu usar agora cara que eu não me lembro o nome mas ele está com upgrade de eu conseguir atirar bombas eu não sei como é que se fala torreta sei lá qual é que é o nome do upgrade mas fica muito bom esse Streak com esse upgrade cara vocês podem ver que eu matei muitos cara matei demais com esse Streak e foi graças a ele aí que eu consegui pegar o nuclear aí no começo eu acabei morrendo algumas vezes estava bem complicado pelo fato de eu estar jogando com duas barras então eu estava tendo que dar muitos tiros vocês acabaram de ver eu morrendo ali eu acertei bastante no cara mesmo assim morri estava meio complicado mas graças a Deus deu tudo certo e eu consegui pegar minha primeira nuclear e teve outra coisa pra ficar melhor ainda galera foi duas nuclear seguida não nessa gameplay caro mas na outra gameplay que eu joguei em seguida dessa eu também peguei o nuclear na outra eu consegui matar mais mas nessa daí que eu estou trazendo pra vocês agora foi a gameplay que eu cheguei mais perto de pegar o DNA e Bomb eu não sei quantos kills que eu morri galera eu não sei não parei pra contar pra ver se vocês quiserem contar e deixar nos comentários eu ficaria muito feliz mas eu cheguei perto demais acabou que o cara veio nas minhas costas e tirou o meu Streak mas eu estava feliz já já tinha pego o nuclear a primeira vez que eu estava pegando o nuclear aí no COD-AW agora que eu comecei a jogar o jogo pra falar a verdade né galera porque no Playstation 3 o jogo era uma desgraça de lag era muito ruim jogar no Playstation 3 e agora que eu comecei a jogar no Playstation 4 eu comecei a jogar melhor eu também estava naquele tempo de adaptação com o controle e tal o controle do Play 4 é muito diferente dos analógicos do Play 3 então eu estava naquele tempo de adaptação também porque agora aí esse vídeo vai estar saindo pra vocês no dia 4 o Black Ops 3 vai lançar dia 6 então eu estava treinando aí um pouco pra melhorar minha mira já que eu não estava tão acostumado assim com o controle nessa gameplay vocês podem ver que a minha mira foi até que razoável dificilmente eu tive a mira ruim nessa gameplay tá ligado exceto nas partes que os caras ficam pulando essas coisas vocês sabem que a W é assim a mira fica ruim de vez em quando mas a minha mira já está muito boa já estou um pouco acostumado com o controle do Play 4 acho que já estou pronto aí pra jogar o Black Ops 3 cara eu estou muito ansioso e já aproveitando pra falar nesse vídeo aqui galera sobre o que vai ter de Black Ops 3 no canal eu quero que vocês acompanhem galera porque vai ter muito vídeo cara hoje no dia que está saindo esse vídeo vai ter uns 4, 5 vídeos hoje talvez mais eu quero lançar bastante vídeo pra depois quando eu lançar o Black Ops 3 eu lançar mais um caminhão de vídeo eu vou trazer muito vídeo muita dica gameplay você que joga na antiga geração você que joga na nova geração fique tranquilos que vai ter gameplay das duas eu vou trazer gameplay das duas gerações vou fazer um vídeo comparativo também você que está indeciso de comprar o jogo vou também fazer vídeo falando a minha opinião é claro se vale ou não a pena comprar o Black Ops 3 pra nova geração acho que com certeza vale a pena comprar porque o jogo vai estar excelente e pra antiga geração a gente tem que ver a gameplay ainda estava rolando na internet umas gameplays aí mas eu acho não é fake não é que não é fake tá ligado galera mas é que o cara estava jogando sem ter o jogo acho que ele pegou os arquivos e fez rodar lá então a textura do jogo não estava carregando eu acho que o jogo não vai estar assim galera no Play 3 então fique tranquilos se você está em dúvida de comprar fique ligado aí no canal que eu vou estar trazendo comparativos da nova geração e da antiga geração beleza? nessa hora aí está acabando o primeiro round esse cara aí eu dei sorte de ele não estar com arma pelo fato de eu estar duas barras então é bem difícil tá ligado? de tu ganhar uma Grand Fight porque o cara vai estar em vantagem em relação a tu né cara porque tu vai estar com conexão ruim mas nessa hora aí eu já estou com todos os meus streaks novamente lembrando aí que eu usei meus streaks pra pegar o nuclear né já que no Black Ops no Black Ops não no Code AW dá pra usar os streaks e o streak que mais matou vai ser o que eu vou usar novamente aí esse streak que solta umas bombas aí que é muito bom a classe que eu estava jogando galera então eu estava jogando de Ball Obsidian que tem a... ela tem o upgrade de 2 de dano cara ela aumenta 2 de dano ela diminui se eu não me engano 1 de cadência não acho que não 1 de cadência não ela diminui 1 de precisão e o outro eu não me lembro eu sei que ela diminui outra coisa mas eu não me lembro o que que é acho que é mobilidade alguma coisa assim é uma excelente variante da Ball a Ball 27 aí que eu considero a melhor arma do jogo galera e essa Ball Obsidian aí é uma arma elite muito boa já que ela aumenta 2 de dano normalmente as armas que aumentam o dano ela diminui o alcance e diminui também o Fire Rate que dá pra dar uma balanceada essa daí não cara diminui coisas irrelevantes né cara que tipo diminui o... diminui a precisão cara que isso aí depois que você acostuma a segurar o recoil é super de boa nessa hora aí eu acho que eu já tô vou pegar o Brutal vai ser agora vou soltar mais uma vez esse streak cara eu matei demais cara como eu falei eu fiquei 56 barra 7 acho que foi deixa eu dar uma conferida aqui foi um gameplay que eu consegui matar bastante eu queria agradecer o Charlie também né cara porque eu usei e vi que ele soltou aí ajudou bastante e graças aí eu consegui pegar esse primeiro nuclear muito show pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado galera se vocês gostar já sabe deixa aquele like favorito pra ajudar a migração do vídeo e do canal e me deixem um comentário se acharam desse vídeo aqui o que que vocês acharam desse meu primeiro nuclear aqui no COD-AW com certeza esse daí foi uma das minhas melhores gameplays eu acho que o outro nuclear que eu peguei também foi uma gameplay que eu consegui matar mais foi uma gameplay que eu consegui matar muito mais pra falar a verdade e nesse exato momento vocês viram ali que eu peguei a medalha de 30 então peguei o nuclear olha só quantas balas eu preciso dar pra matar os caras eu saí na hora certa ali tava matando os dois caras saí na hora certa senão o cara teria me matado vocês vão ver que eu ainda continuo matando galera então eu paro de usar meus streaks agora eu já tinha pego o nuclear minha meta era pegar o nuclear já que eu nunca tinha pego eu já tinha conseguido chegar a 22 kills mas o nuclear infelizmente não tinha pego e aí eu consegui nessa gameplay nessa hora eu vou ficar campeonando nessa área aí mal eu tinha percebido né galera que já tinha mudado o respawn lá pro outro lado eu tava no Skype com o Charlie então ele que me avisou se eu tivesse ficado ali eu ia acabar morrendo ali porque vocês sabem que quando eu troco o lado fecham as portas e começam a cair uns bagulhos lá parece que é um DNA bomb começa a ser uns coisa verde lá e mata o cara quando fica desse lado o Charlie me avisou no Skype que tava trocando de lado porque quando eu costumo jogar eu não costumo escutar o som do jogo galera pelo fato de capturar o áudio né cara meu headset ele é muito bom então ele captura tudo cara ele captura tudo e vai ser nessa hora que eu vou perder o meu DNA bomb matei esse cara aí cagadão e vai vir um outro nas costas infelizmente eu não vou conseguir matar ele e acabei morrendo eu queria muito essa arma que o cara me matou e STG mas infelizmente tá foda galera por que que eu tô jogando o COD-AW ultimamente eu tenho jogado bastante o COD-AW pelo fato de eu melhorar minha mira como eu falei antes e pelo fato também de eu tá querendo liberar essas armas novas galera tem armas novas aí pra nova geração muitos de vocês acham que jogam na antiga geração ainda tem a K47 da MW3 tem a STG do COD-5 tem a MP40 do COD-5 também acho que é a STG do COD-5 não sei o do COD-4 não tenho certeza tem a SVO que lembra muito uma arma lá da MW3 a Sniper que eu me esqueci o nome dela agora que lá na MW3 ela não era tão forte mas aqui no COD-AW ela está muito forte cara ela mata com um tiro assim ó e é muito mentirosa e qual arma mais que tem nova cara tem a Bacamarch também que é uma 12 da antiga que tu tem que colocar quando ela recarrega ela não carrega normal que nem as outras com balas tu tem que colocar como é que se fala véi ah me esqueci cara pólvora tu coloca pólvora na arma e tal é uma arma bem boa também pra matar de perto é claro de perto ela é letal mas de longe ela é um pouco ruimzinha pelo fato de ela ser uma 12 né cara uma shotgun mas é uma arma bem boa também e tem uma outra também outra 12 é a Cater Counter Riser não sei como é que se fala é bem difícil de falar mas é por isso que eu estou jogando a W galera então fiquem ligados aí no canal que Black Ops 3 vai vir de montão pra vocês então fiquem ligados galera e a gameplay já está chegando no final se vocês gostarem deixa o like aí que vai ser muito importante pra estar ajudando o tio mestre aí e fiquem ligados que vai ter muito vídeo de Black Ops 3 aqui no canal beleza gurizada então eu vou me despedindo por aqui fiquem aí com a minha final kill 56 barra deixa eu ver aqui 56 barra 7 duas barras contra os gringos gameplay bem bacana pra vocês então era isso valeu falou e fui amiga Ah tchau Rğa pata tchau 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 tchau